Música Mano, o Wills tá na dispo, Wills? Tá pronto? Tá na disposição, pai? Sempre Então boa sorte, molecada! Eu quero ver, eu quero ver! Tamo junto, Breno, tá aí? Tamo junto É simplesmente chegar aqui e pedir cara, só que não tá pela cultura Hip Hop você não cultuar, eu mando meu ataque e cê perde a sua A sua cara na literação, por isso você é snob e mando comigo você Não, tem a metamorfose A literação, mas calma que esse verso aqui é um acrônimo Porque você é tipo uma cópia do Breno's, não é a literação É uma questão de pseudônimo Cara, como que é que eu não sou cultura? Por isso que eu vou fazer nessa rima Aqui já dói, eu tô desenvoltura sendo rima no estrutura Como que eu não sou cultura? Comecei sendo b-boy Pseudônimo, você não rima Sinceramente, deu pra entender Que se for parar pra pensar, sua própria antropologia Responde por você Por isso que cê apanha nesse abate Sinceramente, rimando, você é fraco As suas rimas não são boas É hipérboles, sempre esteve exagerado Mas mesmo, sendo hipérbolista eu sou metafórico Por isso que repetindo eu falo até de pseudônimo Porque eu tenho mais de uma personalidade Eu ganho de você com as duas É uma questão de homônimo Já que o nome é o mesmo É só um S e um Z de diferença, rapá Por isso que rimando meu estilo Que a música quer sojão Por isso que agora sua rima não vai se emancipar Yeah Will, Wills Depois dessa Opa, foi bom, foi bom Aí, voltou, voltou Vai, vai, pode ir Aí, pode ir, pá Sinceramente, rimando comigo Agora no beat não persiste Até você mesmo falou que é pseudo Ou seja, algo que pode, não, ou existe Por isso que cê não rima na batida Sinceramente, agora cê apanha Você mesmo se zoa Então com esses papos Você nunca que me ganhe Então vamo puxar matemática nessa estática Não sei se você é tipo um Deus Bills Mais com mais é menos Menos com menos é mais Brenos com Brenos é menos Wills Tá vendo como a que você toma? Eu faço rima Brenos aqui rima pra cacete Porque é um ponto, é reticências MC de reticências Eu fecho entre cochetes Só que você rima Sinceramente, agora você não teve o rap superficial Juntar o seu número com o meu da 8 É a rap K do octagonal Por isso que cê rima nessa batida Tá ligado que agora eu sempre fui preciso Eu sou primitivo Batendo MC com a raiz de número negativo Optagonal, na verdade, mano, é octógono Segura Que eu já faço verso Agora eu sou o filho pródigo E, mano, nesse prólogo Minha rima se estrutura Já que eu falei de octógono Fica calmo Porque essa situação ideológica Que tá precária E se prepara, rapaz Porque eu não sou Pitágoras Pra ter que calcular que aqui não é sua área Mano Na humildade, velho Na humildade Eu não vou gritar pras rimas Porque eu não fui bem de matemática na escola Tá, mano? Eu sou de humanas Tá ligado? História É geografia É tudo menos matemática Mas caralho, velho Ou Os MCs de hoje, eles já nascem com chip, velho Tipo, os moleques já nascem assim Tipo, já vêm pro mundo com chip Do demônio Que que é isso? Cê é louco, velho Da onde cês tiram tanta rima foda, velho Ah, isso tudo, mano Mano do céu, velho Minha má fita, minha má fita, mano 1 a 0, Brenos Terminou, começa Nada está perdido, Menino Wheels Você mostrou isso na sua virada Da primeira fase Vai lá, papai Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou Aí, trutão, você é tipo Moisés Tá abaixo dos meus pés, por isso que agora que eu já assemelho Até porque eu tô junto com meus fiéis Você é Moisés, só que não passa no sinal vermelho Porque rimando, você é do sinal verde Só que infelizmente sua situação aqui está pra trás Você é do sinal verde, você é MC de enfeite Não passa em um dos dois, isso só é regra de sinais Não é quesito de vermelho Por isso que rimando, agora eu prossigo Onde o hip-hop sempre foi sincero E no mar vermelho, zero absolutismo Sempre fui absoluto Como o K de constante aqui Eu e os avantes nesse instante Por isso que na batalha ele é predominante Ele é predominante, mas você é insignificante Por isso que sua rima aqui não se endireita Você não tá na direita Porque aqui o Brenos é centro Você é um zero à esquerda Só que você vem sabe Que eu faço o verso e infelizmente sua rima tá redutível Até porque rimando Sabe o seu ice? Abaixo de zero Igualzinho o seu nível Zero à esquerda Tá ligado que rimando comigo você persistiria Zero à esquerda é notação científica Se não existisse Isso não acreditaria Isso que é dogma Você não é um paradigma Por isso que rimando contra mim Você tem que parar de rima Eu sou um paradigma Rimando agora eu sou tipo um paradoxo, sacou? Porque rimando eu faço o verso que é bom Infelizmente sua rima aqui é só caô Porque a questão é escolaridade Fica calmo Porque a minha rima é uma questão pro paroxítona Só que é uma questão nossa infinita Então prepara É uma questão pro paradoxítona Lógico que você é escolaridade Sinceramente agora você não é comum Porque rimando você é o Philips Polari Com o seu número você toma um 7 a 1 Você mesmo se ataca Por isso que você fecha a matraca Rimando comigo você se exalta Por isso que agora você não rima tocando uma flauta Fica calmo Porque eu falei até de bíblia Sua ideia que é de pivete É 7 a 1 Na verdade é um 7 em 1 Porque o estilo é racional Eu sou ladrão A gente diga um 5 a 7 Só que rimando Vamos puxar até da bíblia Sabe que eu falo o verso que é Agora você é um imoral É só juntar a velha frase Porque eu vim da selva Eu sou leão Eu sou Dimas pro seu quintal Você é Dimas para o meu quintal Você é Dimas para o meu quintal Só que agora sigo explanando É mais um que dorme chorando Porque você nasceu pra ser corintianos Falando de bíblia perante a batida Você nunca rima Por isso que agora você não tem a estimativa O que é isso papai do céu Meu Deus Eu fico imaginando 2030 Como que vai estar esses moleques Os cara vai ficar rimando em cima de uma prancha voadora Tá ligado Aí o cara vai ter que fazer manobra de skate Voando e rimando junto Porque os caras já estão superando o incrível Tá ligado É o bagulho Eu vou parar o Grand Canyon só de kickflip Tá ligado Tá porra Parabéns demais aos MCs aí Porra Que que é isso Cara essa foi a mais hein Will Você é louco Você é monstro Me fez pensar pra porra Gosto de batalha com um mano assim Você é louco Ah lá Tipo assim Você tá ligado né Will Isso daí foi um xaveco né cara Tipo assim Ele se atrai por pessoas inteligentes Tipo assim Oi Will Você tá inteligente sabia Você me faz pensar Ai cara Não mas você é louco É um bagulho Eu gosto de batalhar com um mano inteligente Tá ligado Tipo Você é louco Quando eu batalhei com o Black mano O bagulho me faz pensar demais Irado mano Irado 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 mano Batalha monstra Parabéns Will Parabéns Brenos Só que dessa vez Deu Brenos Próxima fase Certo Primeiro finalista da noite Ok Brenos na final É nóis Will É nóis Will É nóis Will É nóis É nóis Não mirei No que isso proporciona Se tem jet de cria Eles me acionam Eles falem Não sabem Como funciona Cala a boca Dos Bic Alquimia Motiva Sair de